O que é essa festa aí, Zé Nhanhão? O cara tá com o minutinho... ...nambação... Aí, bota, bota! Opa, eu que levo! Eu que levo! Eu que levo o cacete, pô! A minha vez! Vai se fuder, rapaz! Acabou de levar o passageiro, hein, porra! Eu não levei, não, o que eu levou foi o Gary Gary! Ô, Gary Gary, tu levou alguém? Ah, vai se fuder, cara! Fica mentindo aí! Não, não, não! O bruxê tá de quem que é a vez! Pô, é tu, Cheira! Chupa, otário! Porra, fiquei de enrolação... Olha, rapaz, que vai pra onde? Pro campo periquito! Aí Gary Gary, periquito é quanto? 15 prata! 15 prata, vai! 15 reais? 15 reais é o preço do táxi normal, praticamente, né? Poxa, deixa eu te explicar que as motos aqui é tudo B.A., sacou? B.A.? É, pô, busca apreensão. Se a polícia parar, leva a moto de vez, pô. Você tem que fazer o Padmex, se os carinha parar, já tem o... Ele é o agradiinho pra liberar nós, pô. Qual foi, Xereco? Vai levar o passageiro ou vai ficar namorando, mano? Vou namorar com a tua mãe, ô viado! Ai, pô, mano! Mas vem cá, não é perigoso não, cara, a moto? Mas ele é perigoso, pô. Aqui a gente pesa pela segurança. Capítulo 1, versículo 5 do livro do mototaxi. Segurança em primeiro lugar. Tá, cara, vambora. Beleza, põe o capacete aí, ó. Caralho, que porra é essa? Quê? Caralh... E aí, galera, o Gordinho botou o capacete na cabeça aí, ó. Que que tem, cara? Poxa, tem humor, hein, Gordinho? Poxa, te fala, capacete aqui, ó, no cotovelo, pô. Tá louco? Quer terminar que nem o Miltinho, toca aqui. Quem? Aí, Miltinho, toca aqui, ó. Se fuder, rapaz, acontece que eu tô te dando nessa porta. Fica golado, pô. Tem pro outro cotovelo também? Que maneiro o outro cotovelo, o negócio é carão, pô. Apoia no braço que tu cai e fé em Deus, pô. A moto só cai pra um lado só. Pô, sobe aí. Aí, te falar uma parada? Só mais um bisou só. A moto no túnel ontem, eu perdi o retrovisor. Então, tu fica aí, segura pra mim, pra eu ficar de olho, beleza? Segura aí, gordinho. E a seta tá ruim, pô. Quando eu falar direita, tu faz assim com o retrovisor esquerda, assim, tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza, então. Compartiu. Vamos lá, Zareco? Pera aí, porra. Tô vendo como é que liga, porra. Nunca andei de moto, não. Ô, meu tio, como é que liga a moto? Eu que sou deficiente, você cancela, porra. A moto é nova, caralho. Aqui, ó. Aqui que liga, aqui. Aqui é onde, porra? Aqui, ó. Aqui é aqui, caralho. A ponta é essa porra, meu tio. Então faz esse despeço e ele vai segurar aí, então. Então olha essa porra dessa Peppa Pig logo. Pode, porra. Pô, vai dividir. Não, não, não. Matou, matou, vai, moto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aqui não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.